Olá, boa noite. Você vai ver hoje no TJ Regional. Boatos sobre bônus da Bolsa Família criou tumultos na Caixa Econômica em Tucuruí no final de semana. Tentativa de suicídio na torre de telefonia celular. Mais uma turma de engenheiros formados em Tucuruí. Pássaros apreendidos em Breu Branco pela Polícia Ambiental. O TJ Regional desta segunda-feira já está no ar. Uma série de boatos levaram os beneficiários da Bolsa Família às agências da Caixa Econômica nesse final de semana, gerando assim um grande tumulto na agência de Tucuruí. Em Tucuruí, beneficiários do programa Bolsa Família lotaram as agências da Caixa Econômica Federal devido ao boato que as mães receberiam um abono especial do Dia das Mães no último fim de semana. Houve um boato em que os beneficiários do programa Bolsa Família iriam receber um abono referente ao Dia das Mães. Mas isso aí eu quero deixar bem claro que, por informações de e-mails que a gente recebeu, que os beneficiários do programa Bolsa Família podem ficar tranquilos, que vão continuar recebendo os benefícios normalmente em relação ao último número do cartão. Então será pagamento normal, sem nenhum problema. Isso aí foi só um boato que a coordenação do MDS já está fazendo uma busca para verificar realmente de onde aconteceu isso, de onde veio esse boato que movimentou a nossa cidade, Tucuruí, não só Tucuruí, mas como os outros municípios. Outro falso boato que levou muitas pessoas lotarem as áreas dos caixas eletrônicos está relacionado com a suspensão do benefício. Também é boato. Bolsa Família não vai ser cancelado nenhum benefício, só se for por outro motivo, mas não por esse que aconteceu essa semana. E, assim, acontece cancelamento de benefício, mas por outros motivos. Por falta de frequência escolar, por outros motivos de agenda dos beneficiários. Mas caso contrário, permanece do mesmo jeito. Foram só boatos mesmo, para a população ficar tranquila, que vai permanecer normal. A coordenadora do programa Bolsa Família de Tucuruí explica que o benefício continuará sendo pago normalmente. A gente tem um informe de famílias que iriam receber só o dia 22, né, do corrente mês, mas que já receberam antecipados. Essas famílias, posteriormente, não vão receber o próximo pagamento, né, porque eles já receberam antecipados. Então, vida normal, tudo normal daqui em diante. Se receberam um pouquinho a mais, mas não vai receber no próximo mês e vai continuar recebendo normal. Veja a seguir. Tentativa de suicídio na torre de telefonia celular.